E aí, pessoal? Que olhamos para a história de vocês. Estamos aqui para dar continuidade a nossa discussão sobre o período, o regime civil-militar, a ditadura civil-militar. Nas aulas passadas, a gente viu o processo de instauração do golpe, a montagem do aparelho burocrático estatal repressivo e também as suas repercussões, as suas consequências, os governos do Castelo Branco, do Costa e Silva e também do Emílio Garrastazu Médici. Então, hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão, ainda ali dentro do que é o governo Médici e aí vamos seguir. Então, como sempre, é importante fazer a leitura do capítulo, é importante fazer anotações e as dúvidas que surgirem, claro, mandem lá no Google Class que eu vou responder assim que possível e aí a gente vai discutir, tá certo? Então, vamos lá para a gente poder seguir. Pessoal, o período Médici é marcado por um momento de repressão bastante intensa, como a gente já falou anteriormente, é durante o governo Médici que a violência da ditadura, de certa forma, vai se tornar mais contundente, vai haver uma pressão ainda maior contra os opositores do regime, mas, no entanto, essa violência fica muito mais fechada aos porões da ditadura e, em específico, aqueles que sofriam diretamente com esse contexto, tá? No plano geral, o governo militar vai utilizar, na verdade, de uma estratégia extremamente importante, que é a propaganda, né? E a gente vai falar bastante sobre a propaganda política durante o regime militar, mas essa propaganda, principalmente, para trazer à tona, né? Fortalecer um sentimento patriótico e, ao mesmo tempo, exaltar o regime. E tudo isso vai ser, vamos dizer assim, fundamentado principalmente por um processo que ocorre ali entre o final da década de 60 e os primeiros anos da década de 70, que é o chamado milagre econômico. Então, o milagre econômico, né? O momento ali em que o Brasil vai passar por uma certa prosperidade econômica, fruto de todo um contexto internacional, né? Também de prosperidade, vai ser utilizado pelos militares, né? Como forma de exaltar o regime que estava instaurado no Brasil, tá? Então, nesse período, você vai ver a maior parte das propagandas, né? Exaltando tanto o governo, né? Como o sentimento nacionalista, o sentimento patriótico, tá? Então, o que é o milagre econômico? Milagre econômico, você fala, é uma expressão que é utilizada, né? Para, que começa a ser utilizada desde a década de 50, para expressar um período de crescimento econômico acentuado, né? Isso vai ocorrer em vários países, né? No caso brasileiro, também vai ocorrer algo parecido, né? E esse milagre econômico, né? Ele estava ligado a todo um contexto internacional, né? O mundo, de certa forma, ali já, vários anos depois da Segunda Guerra Mundial, começava a se recuperar, né? Havia ali um aumento de ouro, vamos dizer assim, do capitalismo. O capitalismo fluía bem ali entre a década, a década de 60, né? De maneira geral. E aí, o Brasil, ele vai se beneficiar bastante disso, né? Então, o governo militar conseguiu vários empréstimos, né? Há juros bastante baixos e passa a investir em setores fundamentais da economia naquele momento. Agricultura, o setor energético, né? Que era necessário para promover uma aceleração do processo de industrialização e urbanização. E a construção civil também como elemento de aprofundamento dessas áreas. Então, entre o final da década de 60, vamos botar ali 69, e mais ou menos 1974, esse contexto vai ser extremamente difundido como um momento de prosperidade, como um momento de enriquecimento do Brasil, tá? Então, nesse momento, o governo militar vai fazer uma série de obras infraestruturais, né? Grandes obras, na verdade, que tinham como objetivo, né? Justamente fundamentar esse desenvolvimento. Aí você vai ter a construção de hidrelétricas, né? Duas hidrelétricas, a de Taipu e a de Tucuruí, que são hidrelétricas de grande importância, né? Que provém a maior parte da energia elétrica do Brasil ainda hoje. E aí a energia elétrica, né? Ela permitia uma ampliação também dos setores industriais, enfim, indústria de base e tudo mais. Então, o setor energético, ele era ampliado por essas hidrelétricas. Você vai ter a construção também da primeira usina nuclear brasileira, né? A Angra dos Reis, uma usina que também tinha como proposta o fornecimento de energia. Então, você vai ter, como falei, né? Um investimento bastante expressivo nesse setor energético, visando, claro, a ampliação do desenvolvimento industrial e tudo mais. Também é construída a ponte Rio-Niterói, né? Que é uma das obras de grande porte do período militar. Então, quer dizer, você vai ter uma série de obras que tinham como objeto... Também você vai ter a Transamazônica, né? Que é uma avenida, rua, né? Que vai cruzar, de certa forma, aí todo o estado do Amazonas, né? E aí se torna também uma importante via de escoamento, né? Principalmente dos polos industriais da região de Manaus e aquela região por lá, onde você vai ter uma produção industrial bastante intensa. E aí, com a Transamazônica, o escoamento dessas mercadorias também passava a ser alvo dessas políticas do governo militar. No entanto, né? A gente vai ver que, apesar desse crescimento exponencial, né? E aí dá para perceber, entre 1968, mais especificamente 69 e 73, mais ou menos, o crescimento do PIB, né? Ele vai se acentuar de uma forma bastante evidente. Então, você vai ter um crescimento de quase 11% por ano. Então, basicamente, isso é um crescimento bastante expressivo, né? Um crescimento bastante grande. E como eu falei, no entanto, apesar de um crescimento bastante expressivo, esse crescimento expressivo, ele não significou, tá? Uma mudança radical na base social. Ah, isso aqui é uma coisa muito importante. Por quê? Porque esse é um período que, por mais contraditório que se pareça, apesar de um crescimento econômico, de maneira geral, do Brasil, né? Do PIB e tudo mais, da agricultura, da indústria também, é um período que, na verdade, marca um processo de concentração de renda bastante profundo, tá? É um dos períodos em que a concentração de renda, né? A desigualdade vai se aprofundar bastante em decorrência de que quem mais vai se beneficiar dessas políticas, desses investimentos, são os setores mais elevados da sociedade, né? Então, a elite empresarial, principalmente, aliada ao governo militar, é mais quem vai se beneficiar ao longo desse processo. Então, vai crescer, na verdade, a desigualdade social e vai se aprofundar o abismo, né? O abismo que marcaria aí a diferença, né? Entre os mais pobres e os mais ricos. Então, quer dizer, enquanto havia um processo de crescimento econômico e abertura de novas empresas e financiamento de novas indústrias e tudo mais, você tinha um achatamento dos salários, você tinha um chamado política de arrocho salarial, que já estava estabelecida no Brasil desde a década, né? Desde o início lá da década de 60. Então, quer dizer, os salários congelados, você não tinha crescimento no potencial de consumo da grande parte dos trabalhadores brasileiros. Ou seja, você vai ter um crescimento econômico, né? No caso, no plano geral do Brasil, mas uma renda que se mantém bastante pequena para a grande maioria dos trabalhadores assalariados. Então, aqui há um aprofundamento dessa desigualdade, né? Claro, é uma coisa lógica, né? Então, quer dizer, a distribuição de renda, ela também era muito limitada, tendo em vista que não havia nem programas de distribuição de renda de fato, né? Então, quer dizer, a ausência de programas de distribuição de renda, inclusive, foi alvo de questionamentos em relação ao governo, né? Que muitas vezes afirmou que naquele momento era preciso primeiro enriquecer para só depois pensar em distribuir. Mas o fato é que, na verdade, se enriqueceu bastante o Brasil de forma bem ampla e, especificamente, a classe elite, né? Enfim, empresários, banqueiros e tal, enquanto que a maior parte da população, os trabalhadores, viviam um regime de arroz salarial, né? Então, é uma contradição desse período. Além disso, o milagre brasileiro, ele é bem pontual, né? Ele dura apenas ali algo em torno de 5 anos, 5, 6 anos e, quando ele se esvai, ele, na verdade, vai deixar marcas bastante profundas, né? Então, é um milagre econômico, mas é um milagre econômico bastante limitado que tem um período de começo e fim muito pontuais e as consequências desse milagre, ele vai se estender durante todo o regime militar. Uma dessas consequências é, justamente, o crescimento da dívida externa. Ora, só para vocês terem ideia, olha aqui, a dívida externa brasileira, em 1970, era de aproximadamente 3,2 bilhões de dólares, o que já era um valor bastante alto, tendo em vista que o dólar é extremamente valorizado nesse momento, tá? Mas, olha só, em 1974, esse valor, ele mais que se intuplica aí, né? Então, ele vai ser, passa 20 bilhões de dólares. Então, é um valor bastante alto, né? A dívida externa, em decorrência desse, dessa contínua política de empréstimos internacionais, vai fazer com que a dívida vá lá para cima, né? Também é importante destacar que essa dívida, ela cresce ainda mais, principalmente a partir de 1973, quando você vai ter a chamada crise do petróleo, né? Quando você vai ter um encarecimento bastante acentuado do barril de petróleo, considerando que o Brasil é um país, naquele momento, que dependia bastante, né? Das importações de petróleo, vai fazer, vai ter que passar a pagar, então, muito caro, por esse petróleo, que também vai aprofundar o crescimento dessa dívida externa. Então, é um milagre, mas é um milagre bastante pontual, que traz, na verdade, consequências que vão se arrastar por todo o período militar, tá? Então, até o final da década de 80, ainda era possível sentir os impactos dessas políticas. Então, olha só, aqui algumas imagens, tá? Aqui a usina hidrelétrica de Itaipu, tá? É responsável, né? Por boa parte da energia produzida aí no Brasil. A gente tem aqui a construção da ponte Rio-Niterói, né? Que se torna uma via bastante importante aí, ainda hoje, tá? E aí, como eu falei aqui, você tem que pensar, isso é uma coisa que vai ser muito utilizada pelo governo militar, que é a propaganda. Então, não apenas havia o interesse no desenvolvimento desse milagre econômico, mas, acima de tudo, a propaganda desse milagre. Então, a gente vai ver que o governo militar vai se utilizar muito desse momento de euforia, de bem-estar social, e vai propagandear isso de tal forma que, muitas vezes, né? Na maior parte das vezes, vai obscurecer toda a violência e a repressão que se vivia, né? A censura e as limitações políticas que se viviam naquele momento. Então, você vai ver vários eslogans altamente ufanistas, né? Assim, nacionalistas, patrióticos, e com bastante otimismo em relação ao futuro do Brasil, né? Então, aqui é um exemplo disso, né? Esse tipo de slogan, né? Este é um país que vai pra frente, a gente vai ver sendo amplamente utilizado ao longo da ditadura. E a gente vai falar mais, quando a gente for falar sobre propaganda na ditadura militar, a gente vai ver que esse tipo de slogan foi amplamente utilizado. Então, o governo militar, ele usou, na verdade, diversos elementos, enfim, que buscavam, vamos dizer assim, né? Atingir diretamente uma boa parte dessa população. E aí, vai apelar pra esse nacionalismo, né? Pra esse patriotismo, vai apelar para o emocional, por meio do futebol, da música, enfim, tá? Uma série de estratégias. Em relação à base social da ditadura militar. Em relação a essa base social. Só, a ditadura militar, apesar de por muito tempo ter sido chamada só de ditadura militar, né? Ela não é fruto apenas, né? Ou exclusivamente, do golpe orquestrado pelos militares. Militares vão ter um protagonismo, né? Nesse processo de instauração do regime e, enfim, de repressão e tudo mais. Mas, a arte da consolidação desse regime, a manutenção desse regime que durou 21 anos, tá diretamente ligada aos setores da sociedade civil que apoiaram, né? Esse regime de diversas formas, né? Tanto no momento do golpe como após ele. Seja dando o apoio político, seja dando o apoio financeiro, enfim, institucional. Que vai existir, né? E aí você vai ter a participação de empresários, banqueiros que vão financiar operações, que vão financiar instituições. De forma que o golpe, ele instaurava um regime e esse regime vai se estabelecer, vai se consolidar com o apoio desses setores, da sociedade civil. Então, é importante destacar isso. Por isso que hoje, né, os historiadores utilizam muito mais o termo ditadura civil-militar, né? Porque coloca aqui, levanta aqui a questão, né? Da importância dessa participação, desse apoio civil que houve, né? Das instituições civis, de empresas, de meios de comunicação ao estabelecimento do regime ditatorial. Então, isso aí é elemento fundamental. Olha só, muitos políticos, civis, e aqui uma série deles, um exemplo muito claro disso é o próprio Carlos Nacerda, né? Apoiar o golpe, né? O golpe de 64, acreditando que essa presença, que essa intervenção militar, ela seria breve. Principalmente acreditava-se que, derrubando o João Goulart lá em 1964, em 1965, em 1966, haveria novas eleições, né? Onde a democracia retornaria de forma plena e estaria tudo bem, tá? Mas não é isso que vai acontecer. O que, na verdade, vai fazer com que boa parte, né? Uma boa parcela de pessoas que apoiaram o golpe, lá em 64, se voltasse, né? Contra o regime ditatorial que se estabeleceu, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa importante de se pensar, né? Como eu falei, o próprio Carlos Nacerda, que é aquele jornalista lá que foi antagonista do Getúlio Vargas, do João Goulart, né? Ele foi um dos apoiadores do golpe e acreditava, né? Provavelmente que, ao retorno da democracia, poderia, eventualmente, né? Via a ser eleito, mas não foi isso que aconteceu. Ele vai entrar em choque, né? Um dos apoiadores do regime vai, na verdade, entrar em choque com o regime que foi implantado e vai ser perseguido, vai ser exilado. E aí, vai começar a fazer oposição. Então, quer dizer, você vai ter também esse tipo de ação. A medida que ficava claro que os militares tinham um projeto próprio de poder, né? Vários defensores do golpe passaram a fazer oposição ao regime. E, como eu falei, um dos exemplos disso é o Carlos Lacerda. E, posteriormente, a formação da Frente Ampla, né? Que vai reunir políticos, civis e, enfim, entidades. Que muitas, tanto da oposição, como também que apoiaram o golpe. Que, posteriormente, né? Justamente, por se demonstrar que os militares tinham um projeto próprio, vão se voltar contra a ditadura e vão passar a fazer oposição. Principalmente, a partir da década de 70, né? Quando a repressão vai se tornando ainda mais contundente, a partir do governo do Costa e Silva e, principalmente, do Médici, que essas frentes, essas entidades vão começar a se organizar para se opor ao regime, tá? Olha só, a montagem dos aparelhos de repressão dos movimentos resistentes contou com apoio direto de empresas nacionais e estrangeiras. Isso aí você vai ver tanto nas instituições, né? Do aparelho repressivo, nas instituições oficiais, como nas extra-oficiais, tá? Então, o exemplo disso é a Albano, né? A Albano, ela não vai se instituir como uma operação oficial, definitiva, né? Ela vai receber, na verdade, o apoio de empresários, né? De banqueiros que ajudaram a construir essa estrutura que, posteriormente, foi consolidada pela criação do DOI e do COFIT. Então, olha só, né? O que diz aí? A Albano foi financiada por empresários paulistas e executivos de empresas multinacionais, que se reuniram com o então-ministro Delfim Neto, né? Num encontro organizado pelo banqueiro Gastão Vidigal, dono do Banco Mercantil de São Paulo, estabelecer um sistema fixo de contribuições, cuja estrutura de funcionamento são, até hoje, um bem guardado de segredo da ditadura. Então, quer dizer, você vai ter aí uma participação bastante ativa desses setores civis na consolidação do regime ditatorial, é claro, né? Na própria montagem do aparelho repressivo, tá? Isso aqui é uma coisa importante. Então, o regime, ele tinha uma base social bastante sólida, né? De setores realmente, vamos dizer assim, relevantes, né? Que permitiam que esse contexto se efetivasse, tá? Olha só, aqui você vai ter, como eu falei, a importância da imprensa nesse processo, e aqui você vai ter empresários dos meios de comunicação, né? Dos principais jornais, como o Roberto Marinho, né? Que é o da Globo, você tem a Folha, né? Vários desses jornais, eles foram, né? Pertenciam a esses empresários que se aproximaram do regime e que passam também a fazer, construir uma propaganda ligada a esse regime, esse período. Então, aqui, ó. Esse aqui, esse jornal é de 1971, dia 8 de setembro, tá? Então, novamente, né? Você vai ter aqui a Folha da Tarde, Amor, Fé e Orgulho para Sempre Brasil. Novamente, você vai ter essa euforia, esse tipo de sentimento sendo veiculado nesses meios de comunicação, né? Aqui, o Globo, né? Lá do momento do golpe, eu já comentei sobre esse jornal, né? Porque os diversos manchetes que aparecem aqui, elas reforçam, né? A construção de uma imagem, né? Do que era o golpe naquele momento e foi fundamental para angariar o apoio, né? E construir também a base social que sustentou esse regime. Então, olha só. Fugiu lá e a democracia está sendo restabelecida. Aqui é uma proposta, né? Aqui se propunha, né? Que o golpe, ele estava ali, acabando com o período ditatorial e, ao mesmo tempo, reestabelecendo uma democracia quando, na verdade, a gente vai ver o inverso disso, né? Aqui, novamente, né? Ressurge a democracia. Então, havia uma tentativa muito clara de categorizar o governo lá, do João Goulart, como uma espécie de regime totalitário do qual os militares seriam os grandes salvadores. Inclusive, isso ainda é uma das formas pelas quais muitos militares se referem a esse momento, né? Nem se chama... Muitos militares não se chamam nem de golpe, né? Se chamam de Revolução de 64. Então, essa é uma tentativa de construir um discurso acerca desse período no qual esses militares, na verdade, não teriam ali agido de forma inconstitucional, mas sim salvado a democracia. Então, isso é uma perspectiva bastante comum nos militares, mas não tem muito respaldo histórico, tá? Então, a gente tem aqui, novamente, o jornal O Dia aí, né? Em relação à Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que ocorre ainda em 64 antes do golpe, né? Então, também, o jornal vai também construir, novamente, aqui, uma ideia. Olha só, a fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo, né? Então, você vai ter a exaltação dos movimentos que fundamentaram o golpe, né? Então, quer dizer, é isso. Então, tá aí. Em relação à propaganda política, pessoal, basicamente, ainda hoje, é muito comum a gente ver a ideia de que na ditadura não foi um período de violência, sei lá, em democracia, de crescimento econômico, bem-estar social, essa ideia. E muito disso, eu já comentei, né? É em decorrência de um controle e de um apoio muito intenso da imprensa em relação ao regime. De um lado, havia um controle bastante intenso por meio dos órgãos de censura, né? A lei de imprensa, o DIP, posteriormente, vão estabelecer um trabalho bastante intenso de controle de toda a informação que era veiculada pelos principais meios de comunicação. Do outro lado, a gente vai ter um apoio bastante forte dos principais jornais, das principais revistas em relação ao golpe. Então, na memória popular, muitas vezes, se construiu, né, essa ideia de que não havia violência, de que não havia corrupção, quando, na verdade, essa é uma falsa impressão causada, principalmente, por aquilo que era veiculado nesses jornais nos meios de comunicação daquele momento, na TV, no rádio, nos jornais impressos. Então, como esses jornais vão estar alinhados àquilo que o regime impunha, você não vai ter esses jornais se opondo, criticando ou expondo os escândalos, os problemas, a violência, a tortura e tudo aquilo que se conhece sobre o período militar. Então, para uma grande parte, muitas vezes, é justamente essa falsa ideia, né, uma memória bastante parcial daquilo que, de fato, ocorreu. Isso aqui, como eu falei, né, foi fruto desse apoio da sociedade civil ao regime que havia se estabelecido. Então, o apoio de empresários, a classe média, a grande imprensa, foi fundamental para dar legitimidade ao golpe, para dar um ar de legalidade a esse regime de exceção que havia se estabelecido e que se estabelece em 64, que só acabaria lá em 85, ou seja, demoraria uns 21 anos, né, para esse período. Enfim, então, olha só, aqui a gente tem vários slogans, aqui, principalmente, no governo do Médici, né, vários slogans vão reafirmar noções de grandeza nacional, né, já comentei o amor à pátria e o otimismo, principalmente, em relação ao futuro, né, ninguém segura esse país, esse é um país que vai para frente, são slogans que vão sendo difundidos e que vão ser fundamentais na construção de um imaginário desse período, né. Então, olha só, com o crescimento, isso tudo atrelado a um crescimento do consumo, ocasionado pelo milagre econômico, como a gente viu, a gente falou sobre isso aí. Também coincide, nesse momento, o governo militar utilizar o futebol, o futebol que era um, que se torna, né, que vai se tornando, ao longo do século XX, um dos grandes esportes, né, que constrói uma identidade nacional, foi amplamente utilizado pelo regime militar para construir também esse imaginário. Então, a gente vai ver o governo militar promovendo uma série de propaganda em relação ao futebol, né, atrelando as próprias conquistas, por exemplo, da seleção ao próprio regime que estava se estabelecendo numa forma de atingir, né, o lado emocional, que é um elemento de identificação nacional, né, no caso aqui, o futebol, né. Então, quer dizer, foi, o futebol foi muito utilizado e aqui é importante destacar o seguinte, né, há essa utilização em relação ao futebol, utilizado pelo Estado, pelo governo, né, da ditadura, para exaltar o regime estabelecido, para construir um imaginário de crescimento, de otimismo e tal, mas também o futebol foi espaço de resistência em relação à ditadura militar. Você vai ter vários clubes, torcidas e jogadores que vão utilizar o espaço que possuíam dentro dos campos, enfim, para poder denunciar, para poder se opor, para construir uma resistência a ditadura, né. Então, quer dizer, a ideia a priori utilizada pelo governo era exaltar os feitos do regime e tentar aliviar ou minimizar os efeitos do arrocho salarial, da congelação, do congelamento dos salários e também, claro, esconder, né, a repressão política que ocorria cotidianamente, né. Então, olha só, a conquista do tricampeonato da Copa do Mundo, disputada lá no México, né, em 1970, foi amplamente divulgada no país. E aí você vai ter vários, várias formas de se utilizar isso. Vai ter marchinha, vai ter propaganda, né, você vai ter os jogadores próximo ali dos militares, justamente para construir um vínculo aí entre a conquista da seleção e o regime que estava instaurado no Brasil. Então, esse tipo de slogan aqui, Brasil ame ou deixe é um slogan extremamente ufanista, né, que exalta um amor quase incondicional à pátria, né, ele aprofunda essa ideia de patriotismo e expressa também, né, o próprio, a própria noção autoritária do regime, né, quando você diz, ó, ou você ama o Brasil ou então vá-se embora, né, que era uma política que foi amplamente utilizada pelo governo, né. Então, muitas pessoas que se opunham à ditadura foram exiladas, né, foram expulsos do Brasil, foram mandados para outros países e impedidos de retornar por bastante tempo. Então, esse tipo de slogan, ele exaltava o nacionalismo, o patriotismo e, ao mesmo tempo, dava uma demonstração do autoritarismo do próprio, da própria essência desse governo, né. Olha aqui, ó, olha aqui também, ninguém mais segura esse país, né, também é um slogan bastante ufanista. A gente vai ter aqui Brasil Amiudez, outro, né, que inclusive apareceu recentemente aí no SBT e gerou uma certa polêmica, né, recentemente, foi no começo do ano, foi no ano passado, era uma forma, e apareceu dessa mesma forma, né, justamente por remontar a esse período. E aí, a gente tem aqui também, ó, símbolo fundamental que é o Pelé, né, levantando aqui a taça do tricampeonato mundial ao lado aqui do Kaiser, ou, desculpa, do Médici. Então, quer dizer, novamente, né, essa aproximação do futebol e do regime que havia se estabelecido. Tá? E aqui, claro, também, né, a gente vai ter uma série de vai ter charges, que essa charge é bastante interessante, né, respeitíssima, que traz vários aspectos desse momento, né, que é, você vê que é uma família pobre, né, eles estão sentados em caixotes, os pratos estão vazios, né, e tá todo mundo aqui esperando a comida que a mãe parece vir trazer nessa bandeja. E aí, quando ela chega, que ela abre uma taça de futebol e aí todo mundo fica meio que sem graça, sem saber o que fazer com ela, né, não tem como comer, então isso aqui é muito uma crítica, né, ao momento ali de crescimento, de grandes feitos, de prosperidade, de otimismo, mas de aprofundamento das desigualdades sociais, né, então basicamente é isso, né, a taça aqui colocada como um prêmio, um troféu, enquanto que as necessidades fundamentais estão aqui completamente esquecidas, né, de respeitar. Então, é isso. Então, pessoal, é isso, na próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo, a gente vai continuar falando sobre o período militar, tem muita coisa ainda para discutir, faça leitura, tá, faça leitura do capítulo completo, né, se possível da unidade para você ter uma noção mais geral e as dúvidas, se não tivesse sido claro, manda lá no Google Class que eu vou responder, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.